Fala, galerinha do canal! Agora é Chelsea e... Maltax! Vamos jogar! Vamos assistir! 2, 3 e... Partiu! Vamos! Toma! Come on! Top! Da! Toma! Ele é ae! Vamos jogar! Go! Do! 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 Olha o Léo, pra ser cagada... Esqueceu a gelosinha? Vamos para entrar no momento. Vamos fazer isso. Fiquem em cima. Eu espero que você não tenha conhecido... Eu vou sempre mais a palavra para ele. Tchau, tchau, tchau. Êa! Não lembro da sua mãe! Não tá com tiçou sem o pãozinho! E essa é a pessoa do sol! Por que ele não vai passar? Quem? E aí A gente tem que fazer um vídeo mais fácil. E aí 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 Eu já estava no fim, que não. Eu não lembro do Justin Cairi. Ô Israel, um a um. Vai. Eu não tenho. Eu não tenho. Eu não tenho. Vai, euがi! Vai, eu só vai. Estante. Estante. Foi o tempo que eu pedi no tempo, galera. Comenta no comentário, conto com você, conto com o seu jogo, no jogo, na rua. Comenta no comentário, conto com você, conto com o seu jogo, no jogo, na rua. O que é isso? 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 O que é isso?